Bom dia, gente! Bom dia! Mais um dia de treino gostoso aí nessa casa, junto com a gente, pra transformar o seu corpo. Dê um joinha pra nós aqui embaixo e vamos pro treino. Porque esse treino, além de te fazer muito bem, vai transformar o seu físico. Deixar você zero bala. Vambora, vem com a gente! Respira, circunda bem o seu braço. Isso, vai lá atrás. Isso, vai espreguiçando o seu corpo. Aí, estão fazendo? Maravilha! Abraço bem estendido. Quando você fizer isso, contrai bem o seu abdômen. Estenda bem o seu braço. Voltou. O outro lado. Isso, vai se espreguiçando, gente! Aí, barriga pra dentro, hein, gente! Ficou lá em cima. Cruza os dedos. Estica. Volta. Estica. Respira. Respira. Agora, solta do lado. E do outro. Isso. Deu. Fez? Agora, os ombros. Solta. Ao contrário. Deu. Primeiro exercício. Estenda bem os seus braços. Estica bem o seu pé. Ó o pé, ó. Tá? Você vai fazer com muita energia isso aqui, ó. Um minuto. Beleza? Vamos lá. Atenção. Começou! Inspira pelo nariz. Solta pela boca o tempo todo. Não prenda a respiração. Faça junto com o exercício. Quando você subir o joelho, contrai bem o seu abdômen. Puxa o umbigo pra dentro. Faça aqui, ó. Tá? Ó. E solta o ar. Junto com o movimento. Combinado? Vai começar a queimar seus braços. Sua perninha. Continue. Puxa o cotovelo, ó. Aí você solta o ar com força. Isso é importante. E inspira em seguida, estendendo bem os seus braços. Deu? Respira. Dez segundos. Antes de fazer o outro lado, você vai fazer 30 segundos de um pouquinho no lugar. Vamos lá? Só 30 segundos. Começou. Aqui sem impacto. Tá vendo? Aqui tá correndo pra valer. Você escolhe o impulso que você quer fazer. Só 30 segundos. Manda ver. Ó, cai sem fazer barulho. Com a meia ponta do pé no chão. Tá vendo? Deu? Acabou. Respira mais 10. Muito bem. O outro lado. Isso. Estenda bem os braços. Quanto mais você estender os braços e levar, melhor o efeito do exercício no seu corpo. Atenção. Começou. Solta o ar. Xica, bem a ponta do pé, ó. Eu coloco só a ponta do pé. Tá vendo, ó? Ó, pontinha. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Não esquece. Não prenda a respiração. Faça a respiração junto com o movimento. Não esqueça de contrair o abdômen. Puxar o umbigo pra dentro e pra trás, tá? E estender bem os braços lá em cima. Deu? Respira 10 segundos. Agora, 30 segundos aqui, ó. Abriu. Tocou. Abriu. Tocou. Ou nível 2. Salta. E toca o pé lá atrás. Faz de perfil, Mauro. Olha lá. Abre e toca o calcanhar. Ok? 30 segundos só. Vambora. Começou, ó. Aqui, mais devagar. Sem impacto. Pra você que tá iniciando, vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Você saltita, sai do chão. Quando cair, cai com a meia ponta e depois coloca o calcanhar. Não vai cair assim, tá? Cai, ó. Colocando o pé no chão. Beleza? Faça no seu ritmo. Se não der, pra fazer mais tolerado no seu ritmo. Deu? Respira 10 segundos. Maravilha. Esse exercício é assim, ó. Você tá aqui com a perna afastada. Piso. Você vai começar aqui, ó. No agachamento. Com o bumbum lá atrás, tá? Daqui, você passa o braço. Joga o peso pra cá, ó. Tá? Ó. Eu tava com o peso aqui. No agachamento. Joguei. Sobe o joelho. Do lado. E volta. Sobe o joelho. Tá vendo? Não é aqui. É na lateral. Olha a diferença, ó. Aqui. E aqui, ó. Vou repetir. É diferente, ó. Aqui é uma coisa. Lá é outra. Trabalha toda essa região aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Um minuto. Começou. Aqui. Cai no agachamento. Com calma. Isso. Circunda o braço. Vai até lá em cima, ó. Capricha, ó. Joelho. Reto. O joelho, gente. Tem que acompanhar a linha dos seus pés. Não deixa o joelho cair pra dentro. Tá? E nem venha com o joelho aqui na lateral. Ele é lá. Tá? Olha lá. Subiu. Isso. Subiu. Isso. Devagar. Braços estendidos. Cai no agachamento. Tá? E na lateral, sobe a perna aqui, ó. Na lateral. Tá? Combinadíssimo, né, gente? Isso. Faça as correções pra você ter um resultado bom. Deu. Respira 10 segundos. Respira 10 segundos. Agora 30 segundos só. E acelera, coração Vamos lá Atenção, corridinha no lugar Começou Aqui sem impacto, aqui ele está tirando o pé do chão Para valer, bem acelerado Escolha o seu ritmo Acelera, coração Respira aí, 10 segundos Muito bem, agora do outro lado é a outra perna Deixa eu deixar bem claro para você Porque existem duas formas de você se exercitar Fazendo o mínimo esforço Que o resultado vai ser mínimo E se esforçando bastante Vira a diferença, né gente? Então, tá bom, vamos começar Um minuto Atenção, já Sobe o joelho Inspira Solta Inspira Solta Tá? Sem parar Equilíbrio Deu Respira Respira 10 segundos O próximo exercício você vai fazer aqui, ó Fecha as mãos comigo Isso Você vai fazer dois passos na lateral, tá? Mas antes Você vai fazer dois polichinelos Polichinelos E eu vou te dar duas opções Aqui sem impacto E aqui dois polichinelos Normal Vamos ao exercício Olha só Você tá aqui, né? O que você vai fazer? Braço aqui Um Dois Três Quatro Aqui sem impacto Aqui polichinelos Normal E daí? Um Dois Aí de novo Um Dois Três Quatro Aí lá Um Dois Aí repete Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Três Quatro Um Dois Combinado? Um minuto Vamos lá Começou Com energia Um Dois Dois Um Dois Dois Um Dois Continuou. Respira. Dez segundos. O próximo é aqui, ó. Tá? Ó. Um, dois, três, agacha. Um, dois, três e quatro. De novo. Um, dois, três, agacha. Um, dois, três e quatro. Aqui, dois bolichinelas. Olha só. Fica. Um, dois, três, quatro. Fecha, abre. Fecha, abre. No agachamento, dá quatro soquinhos. Tá? Um minuto. Vamos lá. Muito bem. Começa com as pernas afastadas. Abdômen contraído. Começou. Um, dois, três. Um, dois, três. No agachamento. Vai. Vamos lá. Corregia. Vai. Um, dois, três. Fica. Ó, o agachamento, eu quero que você coloque o bumbum lá atrás. Tá? E não aqui na frente. Lá atrás. Agacha aqui. O joelho pra trás da linha do seu pé no agachamento. Tá? Pra você poder fazer com segurança. E eu quero que você não solte o joelho. O joelho reto. O joelho reto. Seguindo a linha do seu pé. Combinado? Aqui sem impacto nenhum, gente. Deu? Respira. Dez segundos. Agora, 30 segundos. Isso aqui, ó. Você tá aqui, ó. Tá? Primeiro movimento. Cruzou. Abriu. Cruzou o outro lado. É isso aqui. Tá? Aqui, você vai saltar. Nível dois. E o braço? Soca. O braço aqui, ó. Cruze. Dá o soco. E faz a atuação de tronco. Volta. Dá o soco. Isso. Aqui sem impacto nenhum. Você escolhe o seu nível. Combinado? Vamos lá. Atenção. Um minuto. Começou. Solta o ar. Vai no seu ritmo. Procure o seu nível. E faça a adaptação do seu treino aí na sua casa. Um minuto. Um minuto. Um minuto. O Mauro pode acelerar, se ele quiser. Ou fazer mais pausado. Você escolhe, gente. É sempre você que escolhe o seu nível de treino. Abaixa o ombro. Olha onde você der o soco. Você vai olhar. Aqui um pouco mais devagar. Pra você que tá iniciando. Deu. Respira. Dez segundos. Agora, segura aqui. Faz de conta que você tá com uma cordinha. E você vai pular a corda. Saltitando com os dois pés. Que nem ele. Nível dois. Ou aqui, sem impacto nenhum. Tira o pézinho do chão e volta. Tá? Trinta segundos só. Acelerado. Você tá? Vamos lá. Ah! Deu um joinha aqui embaixo pra mim. Aqui embaixo do vídeo. Tem um dedinho assim virado pra cima. Isso. Aperta esse símbolo. Isso que vai ser bom pra mim. Eu vou poder continuar com você. E é isso que eu tenho que fazer. E se inscrever no canal. Combinado? Então vamos lá. Pessoal. Começou. Bem rapidinho. Acelera o coração. Coração. Vai mais pra frente, Mauro. Ele tá fazendo com a pontinha do pé, tá? Pra impacto. Não salte com o calcanhar. É com a pontinha do pé. Deu? Respira. Dez segundos. Muito bem. Gostou do treino? Acelerou, né, gente? É normal, tá? O coração, um batimento cardíaco, sobe um pouquinho. Faça exercício respiratório. Solta. Inspira. Enche o peito de ar. Solta. Relaxa os seus braços. Desce tudo em cima dessa perna aqui. Solta até onde você conseguir. Aí você sobe. Enche o peito de ar devagar. Flexiona um pouquinho a perna. Volta. E vai ao outro lado. Solta. Até onde você conseguir? Ah, só consigo até aqui. Tudo bem. Faça até aí. Solta mesmo as costas. Tudo. O pescoço. Inspira. Enche o peito de ar. Isso. Puxa a cabecinha pra cá. Contraia o abdômen, viu, gente? Não esquece disso, não. Isso. Aqui. Maravilha. Isso. Não se esqueça que no canal tem live. Isso. Treino ao vivo todas as segundas e terças. E se você quiser receber o vídeo na palma da tua mão, você pega esse WhatsApp aqui, me adiciona e a gente manda pra você todos os vídeos das sete horas da manhã. Todos os dias eu coloco um vídeo novo aqui pra você fazer. Tem treino novo todo dia. Tá? Aqui não tem monotonia, gente. Tá certo? Outra coisa. Vale a pena você conferir aquele botãozinho escrito assim. Seja membro. São muitos os benefícios. Eu acho que você vai querer entrar pro clube dos membros do canal. Tá? Beijo grande e até o próximo treino.